Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 30 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje as estrelas convidam você a abraçar as mudanças e novas oportunidades com um espírito renovado e otimista. O universo está alinhado para guiá-lo em direção a novas aventuras que alimentarão sua curiosidade insaciável e seu desejo de crescimento. A energia de hoje está focada em superar bloqueios que podem impedir o seu progresso. Você pode sentir alguma estagnação em sua vida, mas é fundamental reconhecer que este momento de pausa lhe oferece uma oportunidade de reavaliar seus desejos e aspirações. Em vez de focar no que não está funcionando, direcione sua atenção para o que você deseja atrair para a sua vida. Lembre-se de que aquilo em que você se concentra se expande. É um excelente dia para aprender algo novo. Quer você se inscreva em um curso, comece a ler um livro fascinante ou explore uma nova habilidade, sua mente ativa se deleitará com o desafio de adquirir conhecimento. Esse aprendizado não só proporcionará satisfação pessoal, mas também poderá abrir portas para oportunidades futuras. A meditação será sua aliada hoje, permitindo que você se conecte com seus guias espirituais e clareie seu caminho. Passe algum tempo introspectando. Você poderá descobrir inspirações e soluções que não havia considerado antes. Em termos práticos, se você tem sentido que algo em sua vida precisa de uma mudança, como mudar hábitos ou deixar para trás o que não lhe serve mais, agora é a hora de iniciar essa transformação. A mudança pode ser tão simples quanto ajustar sua rotina diária ou tão significativa quanto mudar o rumo de sua carreira. O importante é que você mantenha um foco claro e positivo em relação aos seus objetivos. Por fim, gêmeos, que o dia de hoje seja repleto de diversão e leveza. Não se sobrecarregue com pressões desnecessárias. A vida é para ser aproveitada e, às vezes, simplesmente dar um passeio ou passar um tempo em boa companhia pode ser tão gratificante quanto alcançar grandes conquistas. Lembre-se de que você é o mestre do seu destino. Confie na sua intuição e na sua capacidade de manifestar seus desejos. As estrelas estão alinhadas para apoiá-lo nesta jornada de autodescoberta e realização pessoal. Vá em frente, gêmeos! O universo reserva grandes coisas para você! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o louco. O louco aparece como um lembrete de novas experiências e oportunidades que se apresentam. Este arcano maior sugere um momento de iniciação e aventura, mas também convida você a proceder com cautela. O louco é um chamado à confiança, mas com consciência, indicando que você deve estar aberto às mudanças sem deixar de lado a intuição. Três de espadas. Esta carta aparece na sua leitura para marcar um período de reflexão emocional. O três de espadas é frequentemente associado a dor, separação ou decepção. É importante enfrentar esses sentimentos para curar. Hoje, este arcano pede que você examine as feridas do passado que ainda podem precisar de atenção, permitindo que você se liberte e siga em frente. Dois de espadas. O dois de espadas fala sobre decisões e a necessidade de equilíbrio mental. Você se encontrará em uma encruzilhada, precisando escolher entre dois caminhos. Este arcano aconselha você a reservar um momento para meditar profundamente sobre suas opções. A clareza virá ouvindo sua intuição e equilibrando sua mente e coração na tomada de decisões. Seis de paus. Esta é uma carta muito positiva que prevê sucesso e reconhecimento. O seis de paus incentiva você a seguir em frente com confiança, pois seus esforços provavelmente serão reconhecidos e recompensados. Este arcano reforça a ideia de vitória e sucesso em seus empreendimentos, então mantenha o foco e continue trabalhando duro. Dez de ouros. O dez de ouros é uma carta de abundância e segurança. Hoje, pode indicar que você alcançará um nível de estabilidade financeira ou emocional que lhe escapou até agora. É um bom dia para aproveitar os frutos do seu trabalho, compartilhar com familiares ou amigos e reconhecer a segurança que você construiu em sua vida. Gêmeos. Sua leitura de tarô hoje o convida a abraçar novos comércios com o louco, confrontar e curar velhas feridas com o três de espadas e tomar decisões cuidadosas com o dois de espadas. A promessa de sucesso e reconhecimento está no horizonte com o seis de paus, enquanto o dez de ouros sugere um final de dia com um sentimento de realização e gratidão pela estabilidade alcançada. Mantenha-se aberto e flexível, aceite as mudanças e use sua intuição para guiá-lo nos desafios do dia. É um momento emocionante para você, cheio de potencial e possibilidades. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, gêmeos, as estrelas sugerem uma abordagem renovada às suas finanças. É um bom momento para rever seus investimentos e considerar novas oportunidades de geração de renda. A chave será a sua capacidade de adaptação e exploração de novos horizontes econômicos. Não tenha medo de se desviar das convenções e tentar algo não convencional ou inovador. A sorte o favorece especialmente em transações que envolvem aprendizado ou expansão de conhecimentos. Quando se trata de gestão de dinheiro, é essencial que você mantenha uma abordagem equilibrada e não se deixe levar por impulsos momentâneos. Embora a tentação de gastar em coisas que lhe proporcionem satisfação imediata possa ser forte, lembre-se de que a verdadeira riqueza é construída com decisões inteligentes e de longo prazo. Considere estabelecer um novo orçamento ou plano financeiro que reflita seus objetivos atuais e futuros. Hoje também incentiva você a se libertar de quaisquer crenças limitantes relacionadas à abundância. Muitas vezes, as nossas próprias expectativas e medos podem bloquear o fluxo da prosperidade. Medite sobre o que a abundância significa para você e como você pode atraí-la com uma mentalidade positiva e aberta. A sorte pode vir de maneiras inesperadas, então fique atento a sinais ou sincronicidades. Às vezes, basta uma simples mudança de perspectiva para abrir as portas de novas oportunidades financeiras. Mantenha os olhos e a mente abertos. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 30 de abril são 33, 12, 45, 28, 19, 37. Amor diário. Na esfera amorosa, este é um momento de crescimento e aprofundamento. Se você estiver em um relacionamento, poderá descobrir novas maneiras de se conectar com seu parceiro, possivelmente por meio de interesses ou atividades de que ambos gostem. É um bom momento para estreitar laços, comunicando seus verdadeiros sentimentos e expectativas. Para os solteiros, o dia traz oportunidades para encontros significativos. A chave será a sua vontade de participar de novas atividades ou grupos sociais. O amor pode estar esperando por você em um lugar inesperado, e estar aberto a novas experiências será essencial. Lembre-se, gêmeos, que o relacionamento mais importante é aquele que você tem consigo mesmo. Reservar um tempo para entender seus desejos e necessidades irá prepará-lo melhor para atrair e manter relacionamentos saudáveis e gratificantes. A autoaceitação atrai parceiros que respeitam e valorizam quem você é de verdade. Se você enfrentar conflitos ou mal-entendidos, considere que o diálogo honesto e calmo é mais eficaz do que evitar problemas. Aproveite a influência astrológica para esclarecer suas emoções e expressá-las sem medo. A honestidade fortalecerá seus relacionamentos e aumentará a harmonia pessoal e compartilhada. No trabalho No trabalho, este é um dia para tomar iniciativa e demonstrar suas habilidades de liderança. Se você está pensando em mudar de carreira ou em assumir um novo projeto, a hora de agir é agora. Suas habilidades de comunicação serão particularmente aguçadas. Use-as para promover seus objetivos profissionais. Você pode sentir necessidade de quebrar sua rotina e experimentar novas metodologias ou abordagens para suas tarefas. Esse desejo de inovação pode não só melhorar o seu desempenho, mas também aumentar a sua visibilidade no ambiente de trabalho. Não subestime o poder de uma ideia nova. Para quem trabalha em equipe, é um bom dia para estimular a colaboração. Sua capacidade de mediar e unir as pessoas será especialmente valorizada. Use essa habilidade para criar um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo. Se você está procurando emprego, mantenha uma abordagem otimista e persistente. As oportunidades podem não ser imediatas, mas a sua determinação e capacidade de adaptação a diferentes situações chamarão a atenção de potenciais empregadores. Prepare seu currículo e personalize-o para cada oportunidade, destacando suas competências mais relevantes. Saúde Em questões de saúde, o dia incentiva você a prestar atenção ao seu bem-estar físico e mental. Se você está pensando em mudar sua dieta ou iniciar uma nova rotina de exercícios, hoje é um dia favorável para começar. Ouça seu corpo e ajuste seus hábitos de saúde para refletir o que você realmente precisa. A meditação pode ser especialmente benéfica agora, ajudando você a encontrar paz e clareza em meio à sua vida agitada. Dedique tempo a práticas que estimulem a calma e a serenidade. Isso não só beneficiará a sua mente, mas também terá efeitos positivos em seu corpo. Lembre-se de que o descanso é tão importante quanto a atividade. Certifique-se de equilibrar seus dias com o tempo suficiente de descanso e relaxamento para recarregar as energias. Ignorar os sinais de esgotamento pode levar a problemas de saúde a longo prazo. Se você tem lidado com estresse ou ansiedade, considere técnicas de redução do estresse, como yoga, tai chi ou terapias alternativas. Descubra o que funciona para você e torne isso uma parte regular de sua vida para manter seu bem-estar ideal. Família e amigos No âmbito familiar, este é um excelente momento para estreitar laços e curar velhas feridas. Se você esteve distante ou houve mal-entendidos com entes queridos, aproveite este dia para entrar em contato e se comunicar abertamente. A honestidade e a vulnerabilidade podem abrir portas para relacionamentos mais profundos e satisfatórios. Organize atividades que incluam todos os membros da família, especialmente aquelas que permitem compartilhar e desfrutar juntos, como uma refeição em casa ou uma ida ao parque. Esses momentos de qualidade são essenciais para manter um bom relacionamento familiar. Se você é pai ou mãe, preste atenção especial às necessidades de seus filhos. Muitas vezes, simplesmente passar tempo juntos, ouvir e envolver-se nos seus interesses pode fortalecer o relacionamento e proporcionar uma sensação de segurança e amor. Para aqueles que têm dificuldades familiares mais sérias, pode ser um bom momento para considerar a assistência de um conselheiro ou terapeuta. Às vezes, uma perspectiva externa pode ajudar a resolver problemas e melhorar a dinâmica familiar. Compatibilidade Hoje, gêmeos, você encontrará maior compatibilidade com os signos que compartilham seu amor pela comunicação e pelo aprendizado. Os signos de ar, como Libra e Aquário, podem acompanhar o seu ritmo intelectual e oferecer conversas estimulantes. Você também pode se conectar bem com Sagitário, cuja natureza aventureira e otimista irá ressoar em seu espírito livre. Evite conflitos com signos mais reservados ou práticos como Capricórnio, que pode achar sua natureza mutável um pouco difícil de seguir. Porém, com compreensão e paciência, até mesmo essas diferenças podem ser superadas. Lembre-se de que a compatibilidade astrológica não é uma ciência exata e que relacionamentos profundos e significativos podem se desenvolver com qualquer signo, dependendo da comunicação e do respeito mútuo. Sua cor da sorte hoje. Sua cor de hoje é verde esmeralda. Esta cor não é apenas calmante e rejuvenescedora, mas também simboliza crescimento e renovação. Use-o em suas roupas ou incorpore-o ao ambiente para aumentar sua energia e atrair vibrações positivas para o seu dia. A frase do dia. A maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. Este dia convida você a sonhar grande, gêmeos, e a dar os passos necessários para realizar esses sonhos. Não deixe que o medo da mudança o impeça, o universo está pronto para apoiá-lo em cada etapa do caminho. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!